O presidente Lula disse durante cerimônia no Palácio do Planalto que sancionou um reajuste de 9% do salário dos servidores federais, que os políticos brasileiros, enquanto profissionais, são, abre aspas, honestos. Na avaliação de Lula, a mania de desacreditar, isso tá entre aspas, tá, da política levou a eleição do ex-presidente Jânio Quadros, que chegou ao cargo defendendo varrear, varrer, eu falei varrear, é chegando ao cargo varrer, a corrupção. O que ele quis dizer aqui? Que o Jânio Quadros aqui tentou chegar e varrer a corrupção, mas não deu certo, a gente já sabe toda essa história, né? E acabou renunciando, e a ascensão de Jair Bolsonaro, abre aspas, olha só o que ele fala sobre isso, tá? A sociedade tem essa mania de desacreditar na política, essa antipolítica que levou o Jânio Quadros a ser eleito com a vassourinha e esse genocida golpista, se tem uma profissão honesta, é a de político. Fecha o aspas, uma salva de palmas pra mais uma barbaridade. Nossa, essas são as palmas que vocês vão bater? Uma salva de palmas pra essa barbaridade. Dita pelo presidente Lula, e continua, tá? Porque segundo Lula, a política é a única profissão que tem concurso público a cada quatro anos. Olha a barbaridade que ele falou, tá? Que a política pública é a única que tem concurso a cada quatro anos. Ele não conhece o Brasil. Sinceramente, ele não conhece o Brasil. Eu vou parar por aqui nesse TPI, eu vou abrir para os comentários. Negão, eu tô na sintonia com você aqui. Tá tremendo. Eu estou na sintonia. O Negão tá se tremendo. O que ele disse, na verdade? Ele falou numa cerimônia no Planalto do Planalto, falou que sancionou um reajuste de 9% para os servidores federais, que os políticos brasileiros, enquanto profissionais, são honestos. Ele colocou na mesma classe o pessoal do PL. Ele colocou, vamos colocar aqui, Jair Bolsonaro. Ele conseguiu colocar aqui todos os seus algós políticos numa mesma sentença. Que legal, pelo menos ele reconheceu que todos os políticos são honestos. Só que não, né, Negão? Só que não. Eu queria muito, meu sonho é que Lula estivesse certo e a cada quatro anos fosse feito aqui um... Como é que ele... Como é que ele... A expressão que ele usa aqui é... Um concurso. Um concurso público. Eu queria muito, em primeiro lugar, pra mim tinha que ser formado em Direito ou Administração. Certo? Só pra passar. Teria que ser uma espécie de Enem. Isso pra você se candidatar. Não é porque você ia lá passar no concurso, ou seja... Não, só pra você poder se candidatar pra gente poder escolher entre os melhores. Olha só que país maravilhoso seria esse. Não é a primeira vez que o Lula entrega essa de bandeja pra gente poder fazer o gol, né? Dizendo que todos os políticos são honestos e porque ele tem que ir lá, tá com a cara limpa. Ele disse isso já no passado, né? O problema, Lula, o problema é que o brasileiro, ele já tá cansado. Ele tá muito cansado. Cansado mesmo. E ele tá desacreditando da polícia... Da política, desculpa. A cada dia que passa. Principalmente quando ele vota naqueles políticos que prometeram a picanha e entregaram a abóbora. E agora já não é mais abóbora, agora já é a batata, como tava falando esses dias aí. É, porque a mandioca foi no tempo da Dilma. É, primeiro foi a mandioca, depois veio a promessa da picanha, depois veio a abóbora, depois eu não vou taxar suas comprinhas. Não, eu vou taxar a empresa. Mas a empresa vai fazer o quê? A empresa vai fazer como toda empresa faz, né? Ela vai aumentar o preço e já vai ficar mais difícil. Não, eu vou aumentar o seu salário. E com o aumento que eu te dei, você não consegue comprar 30 ovos. Porque 30 ovos tá custando 25 reais. Exatamente. Entendeu? E você aumentou só em 18. É uma pena, porque assim, até eu, até eu que tô sempre com a pedra da moralidade pronta pra atacar, eu esperava que esse Lula chegasse e no primeiro ano e no segundo ano ele fosse tentar mais ou menos deixar como o Bolsonaro entregou pra ele. Lógico que ele ia abrir mais um ministério ou outro, que tem muita boca pra alimentar, mas não esse tanto que ele fez, não com essas medidas que ele tá fazendo, não com essa boca que não consegue ficar fechada, a ponto até da gente ter alguns problemas internacionais. O grande problema do Lula é a galera que está à volta dele, que da mesma forma com o Bolsonaro, coisa que eu critiquei muito, tinha muitos puxa-sacos em volta, mas pelo menos o Bolsonaro tinha três pessoas pra escutar pelo bem ou pelo mal. Tinha gente que falava bem, tinha gente que falava mal, que o nome dessas pessoas são Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. No caso do Lula, a impressão que dá é que ele só tem a Janja, que é quem tá mais próxima dele, e o resto é um monte de gente que morre de medo de perder a sua boquinha e dá risada pra qualquer porcaria que o Lula fala. Então o Lula fala alguma coisa, tal cara, ah, 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 fãs dentro do jornalismo nas maiores emissoras desse país, o que torna isso o que torna o cargo do Lula hoje o cargo mais perigoso pro Brasil Negão, perfeito Bárbara, vamos lá, vou desmembrar aqui essa pauta e essas falas do Lula, tá quando ele fala que enquanto profissionais os políticos são honestos cara, é uma piada de mau gosto, eu vou olhar pra cá é uma piada de mau gosto com o brasileiro tá, que desde criança aprende que político é corrupto, tem essa tá, que político, seja ele qual for seja ele qual país que for a criança já nasce com isso, porque vem dos pais, que vem dos avós, que vem dos bisavós e assim vai, dos tataravós e assim vai é uma cultura, tá, é uma cultura o que se instalou no Brasil nos últimos anos foi de verdade uma ascensão política, nunca se vista antes de esquerda e direita, nunca se teve uma direita tão forte no país como se teve agora no Brasil mas ainda falar que seus políticos no Brasil são entre eles a maioria honestos é uma piada de mau gosto com nós brasileiros nós sabemos que isso ainda não funciona é uma utopia pensar pensar nisso se bem que o brasileiro quando vai fazer ali vai dar o seu voto muitos deles acreditam na modestidade do seu do seu político outros sabem da desonestidade e mesmo assim acaba voltando mas vamos lá posso falar exatamente disso você quer falar desse caso específico? ok, vamos lá porque assim, Rodolfo a gente vê, né você mesmo falou que é uma cultura do brasileiro saber que político é corrupto que isso vem do avô vem do bisavô vem do tataravô então tá porque ainda a gente continua reelegendo esse tipo de pessoas então assim hoje pra mim essa última eleição todo esse novo cenário a gente vê as histórias se repetindo e um povo que anda repetindo seus erros né então se a gente sabe que é corrupto por que a gente coloca eles novamente na liderança na liderança do nosso país então eu queria também trazer um pouco de responsabilidade pro povo brasileiro da gente começar a refletir diferente porque até quando a gente não vai ter educação na parte mais importante que nós temos que é eleger os nossos líderes e vai colocar esse tipo de pessoa novamente na liderança então assim será que a gente não tá merecendo realmente o que nós estamos vivendo? porque nós estamos colocando esse pessoal toda vez de novo na eleição de novo na eleição é... e aí quem acaba pagando quem acaba pagando o pato com isso são as pessoas que vão estar no contrário né e assim a gente tem que entender uma coisa também tá que até que se prove o contrário eu não posso fazer aqui ser ingênuo em falar e ter a minha fala aqui dessa forma porque a presunção da boa-fé ela não precisa ser comprovada a má-fé é que precisa ser comprovada então a gente tem que pensar nisso quando você coloca um político lá todavia você acha que o cara vai fazer um bom trabalho não vai ser corrupto não vai se inclinar à corrupção né que é um assunto ainda essa palavra corrupção ainda no Brasil tem um peso muito grande tá então a gente tem que tomar muito cuidado com ela eu não tô aqui falando que todos os políticos são corruptos tá tô falando que a gente cresce dessa forma achando tendo a tendência a acreditar que os políticos que a gente coloca lá vai se inclinar a esse crime da corrupção mas enfim vamos falando disso aqui porque ele falou Diego que a sociedade tem essa mania de desacreditar da política por quê? porque uma hora é noticiado que o cara tava num apartamento com 53 milhões numa mala lá na Bahia dinheiro na cueca que tipo de honestidade o nosso presidente está se referindo eu acho que Rodolfo a honestidade a que ele se refere é a dele a própria honestidade dele que como ele disse no passado o Lula é a alma mais honesta do Brasil lembro que ele disse essa frase também feliz lá na época da Lava Jato mas o que me chama mais atenção aqui nessa notícia e me parece até que isso está se transformando num método do governo Lula dizer alguma coisa muito absurda que chama muita atenção que retire o foco do contexto em que aquilo está ocorrendo o Lula deu um reajuste de 9% para os servidores públicos federais o Brasil está passando está batendo na porta da maior crise econômica talvez a maior crise econômica da nossa história maior que a do governo Dilma 2 e ao invés de cortar gás da máquina pública e eu não quero com isso demonizar o servidor público federal que trabalha que claro tem a sua importância mas hoje no Brasil empresas estão fechando pessoas estão perdendo seus empregos a fome volta a ser um problema e nós temos os servidores públicos federais que já ganham em média mais do que o dobro do que a iniciativa privada então eu pergunto aqui para os meus colegas se vocês acham correto que nós demos agora no Brasil nessa situação seja concedido ao servidor público federal 9% de reajuste servidores que já ganham muito que já tem ótimos salários que vivem a sua maioria lá em Brasília que tem um IDH maior que da Noruega então é isso que me chama mais atenção numa notícia dessa a frase do Lula é mais uma frase infeliz de muitas que ele já disse e de muitas que ele ainda vai dizer e está descontrolado é o Bissoli principalmente quando ele não conhece parece que o Brasil que ele vive porque ele fala que no Brasil é a política tem eleição e tem concurso de 4 em 4 anos será que ele não sabe quantos concursos públicos tem no país? olha o presidente Lula adora fazer o jogo de palavras o problema é que o tempo passa as coisas mudam e hoje as bobagens que ele fala caem na rede social daqui a pouco e as pessoas começam a questionar o que não acontecia antigamente antigamente você tinha algum veículo de comunicação que pegava um recorte da fala dele utilizava a parte um pouco mais inteligível você tinha ele mesmo usando esses recortes nos seus programas de televisão de campanha e agora não começam a surgir na íntegra as suas falas e aí você tem pega a vassourinha do Jani e varre a corrupção pra onde? só se for pra debaixo do tapete porque não tem outro lugar é aquela escondidinha aí vai falar em concurso público de profissão honesta senhor presidente político não é profissão se o senhor encara política como profissão as coisas vão muito mal me preocupa ouvindo o presidente da república que ele encara política como profissão tem um ponto que eu vou concordar com ele pra não dizer que eu discordo de tudo ai meu Deus do céu eu acho que política é feita pra política essa história das pessoas falarem assim ah eu não sou político não quem não é político que vai pra política é um desastre porque ser político é necessário pra se fazer política porque é conversa é articulação é negociação positiva não do ponto de vista negativo é proposição sabe o que acontece com um parlamentar que não é político que vai parar na política não faz nada não tem resultado pega esses parlamentares que adoram falar que não são políticos e pega resultado se for deputado pega quantos projetos conseguiu aprovar nenhum porque não consegue nem aprovar entre os colegas pega chefe de executivo que vem com essa história e não ser político nem se reelege ou nem sai candidato então uma coisa eu concordo política deve ser feita por políticos ou aqueles que não são tem que estar aberto a fazer política isso que é o ponto agora concurso a cada quatro anos e corrupção com vassourinha só se for para debaixo do tapete pra enrolar esse tapete fazer uma troca do tapete do palácio a cada quatro anos pra ter uma nova decoração mas a própria classe política Bissoli construiu construiu essa cultura porque hoje ninguém analisa o Rodolfo trouxe aqui pô você dá um voto de confiança confia na boa fé do político mas hoje nós temos tantos meios de verificar a vida pregressa dessa pessoa se é um político em reeleição você pode justamente consultar lá a produção legislativa ou o histórico no executivo o problema é que hoje calma Diego vamos lá quero que você ensine as pessoas que estão nos assistindo porque a Bárbara me trouxe a Bárbara me trouxe um dado aqui quando eu estive numa conversa com ela que 66% das pessoas no Brasil não tem acesso a internet não tem acesso a internet ok isso ficou muito na minha cabeça porque teoricamente o meu tá aqui e pra seu aqui Bárbara por favor tá aqui ó a informação tá aqui nesse negocinho aqui chamado celular família bonita tá aqui não vou mostrar tá aqui ó beleza a informação tá aqui mas 66% da população do Brasil não tem acesso a internet precisa de um wi-fi ok então você vai falar agora Diego com as pessoas que estão em casa como é que faz pra ver a vida pregressa de um político pras pessoas não cometerem o erro de votar de novo num canalha não cometerem o erro de novo de votar numa pessoa que não representa é o cara que vai lá na quebrada e fala assim ah se você votar em mim não eu vou asfaltar aqui eu vou colocar grama aqui no campo aqui e você vai eu vou votar em você na quebrada é assim o cara para o caminhão lá dá 200 cestas básicas tira fogos de artifício é não sei o que lá aí chega lá na política o que ele faz ele esquece a quebrada meu irmão ele esquece a quebrada e começa a palhaçada então ó você vai olhar pra sua câmera e você vai começar o beabá a pessoa tá lá o que a pessoa tem que fazer pra saber quem é o político de estimação dele olha eu tenho eu tenho uma estratégia pessoal que sempre que eu quero saber da vida de um político eu vou nas redes sociais do opositor pra ver o que ele tá falando daquela pessoa e aí você investigar se é verdade você tem como consultar se essa pessoa tem processo se não tem se é um gestor entra no site da câmara entra no site da prefeitura da assembleia legislativa vê lá a produção vê as comissões que participam vê quanto gasta o site da câmara dos deputados é muito intuitivo nesse sentido você consegue ver gabinete por gabinete vê quem são as pessoas que estão lotadas nos gabinetes vê quanto esse político usou de verba de gabinete quanto ele tá gastando de dinheiro público pra manter lá o seu pessoal e os seus currais eleitorais então existem muitas formas de fato existe esse problema o problema estrutural do Brasil o Brasil infelizmente é um país ainda pobre com diversos problemas de infraestrutura mas grande parte das pessoas que tem acesso à internet que tem acesso à informação mesmo assim votam errado e eu ainda vou eu ainda vou um pouco mais além você pode também consultar o site ranking dos políticos eu gosto desse tipo de frase do Lula entendeu porque ela lembra muito uma coisa que a esquerda adora falar que é a bendita dívida histórica eu sempre que eu vou em algum lugar que o pessoal me pergunta sobre essa dívida histórica e tal eu falo que existe sim uma dívida histórica e a cada dois anos eu devo cobrar essa dívida histórica porque pra mim quem deve quem tem uma dívida histórica com a população brasileira é literalmente os políticos é aquele cara que como o Rodolfo falou e essa história é verdade o cara chega na quebrada falando que vai construir um posto de saúde que ele vai reformar o campo de futebol que ele vai ajudar a construir uma pista de skate da creche ele vai fazer uma creche e o máximo que ele faz depois porque normalmente quem faz essa promessa é o vereador e a gente sabe que o vereador não constrói nada ele é um fiscal do prefeito entendeu infelizmente muita gente na quebrada não sabe disso mas o máximo que ele consegue é dar uma acelerada em cada uma dessas obras isso depois que a associação de moradores foi lá e peitou o homem falou então você pediu voto e tal e ficou lá enchendo o saco dele aí ele resolve dar dois, três telefonemas e tentar acelerar alguma coisa normalmente vai tentar aparecer no terceiro ano o terceiro ano é o ano que alguma coisa sai do papel o Lula nos deve muito Dilma Rousseff nos deve Jair Bolsonaro nos deve Michel Temer nos deve Fernando Henrique nos deve e isso eu estou falando só dos presidentes porque se a gente for descendo todos nos devem no dia em que a população entendeu porque essa é uma é uma das armas também que o pessoal de esquerda gosta de usar que a dívida histórica está lá na família do cara branco que lá no passado ele isso ele aquilo não não meu amigo está no camarada que te pediu voto te prometendo mundos e fundos é desse cara que você tem que cobrar porque é por causa desse cara que você mora num lugar que tem esgoto a céu aberto é por causa desse cara e estou falando agora de você que mora num bairro melhorzinho num bairro boy que você não pode mais deixar o seu filho brincar na rua que você está sendo obrigado a viver num feudo tipo aqueles que tem lá em Alphaville com 4, 5 metros um muro de altura é por causa desse cara que você está sendo obrigado a viver lá e tem mais ainda é por causa desse cara que não corresponde o seu voto que tem esses motoqueiros dos infernos que fica isso você sabe do que eu estou falando você mora em quebrada você sabe do que eu estou falando é uma desgraça esses motoqueiros que fica pelo amor de Deus quando você for votar num vereador você não sabe o que é isso né Diego você não sabe você não sabe o que eu estou falando depois de contar você quando votar num cidadão desse num político pelo amor de Deus a primeira coisa na campanha desse cara tem que ser eu vou acabar com os pancadões que deixam vocês acordados sem vocês dormirem cidadão do bem que acorda 6 horas da manhã para ir trabalhar não tem que ficar ouvindo funk até 5 horas da manhã não com o tal do paredão e as motos grilando no seu ouvido pelo amor de Deus você é vereador toma vergonha na sua cara e começa a cumprir as promessas de campanha que você fez ufa falei